Aô seguidores, tudo bem seus focos da cabeça? Espero que sim. E bom pessoal, é pessoal, o jogo está totalmente apertado aí. Gil do Vigor acabou desistindo aí da prova de resistência, caindo direto no paredão. Gil está automaticamente na berlinda, né gente? É isso aí, acabou caindo aí Gil, Camila de Lucas e Juliette. Camila de Lucas foi a primeira a desistir da prova de resistência, né? Aonde eles concorriam uma vaga na final. E Juliette, logo após Camila ter desistido, acabou desistindo também. Fiuk sempre animadão, Gil do Vigor infelizmente acabou desistindo, tornando então o Fiuk campeão aí, né? Da última prova de resistência do BBB21, garantindo a sua vaga na final. Vamos aqui para as parciais do paredão, gente. O pessoal está totalmente revoltado. Alguns fãs de Gil aí, está literalmente revoltado aí com a desistência de Gil. Agora vamos aqui para as parciais, ver os resultados parciais desta votação que já começou a todo vapor aí, beleza? Olha, Camila de Lucas se encontra com 72% para ser eliminada do BBB21. Gil do Vigor com 24%, seguindo logo Camila de Lucas. Juliette está em última posição para ser eliminada do BBB21, com apenas 5%. Gente, é isso aí. Camila de Lucas está saindo aqui com alto índice de rejeição, viu? Não sei o que aconteceu para essa rejeição toda, está pegando aí a Camila de Lucas. Lembrando que a votação tem variada. Se você for observar aqui neste gráfico aqui, você vai ver que Camila de Lucas aqui, ela deu uma subida para cima, né? E decorrido os horários aí, aí foi caindo, subiu novamente. Aqui, quando chega aqui, ela deu uma caída e novamente declinou aí até embaixo. Já aqui, pessoal, o Gil do Vigor se encontrou aqui nesta lista azul um pouco clara, né? Ele subiu um pouquinho e meio que caiu aqui na final. Juliette continua ali, né? As votações bem baixas, sem mudar muita coisa o gráfico aqui da Juliette. Então, Camila de Lucas, você percebe aqui que esta cor aqui, né? Azul escura, está mostrando aí ela saindo com alto índice de rejeição. Algumas pessoas estão votando aí, estão votando com força. Agora, Gil do Vigor aqui está seguindo aí a Camila de Lucas, né? Na segunda posição. Juliette ainda fora da zona de risco para ser eliminada do BBB21. E algumas pessoas, pessoal, têm comentado aqui, né? Inclusive, está literalmente revoltado. Vamos ler aqui alguns comentários dos participantes do último resultado agora da prova que eu acabei de postar aqui. Bom, vamos lá ler o comentário aí da Cauã, amigo delas. É isso aí, amigão. Bom, apesar do meu pódio de Juliette, Gil Fiuk, eu gosto da Camila. Acho que ela é uma pessoa boa, super do bem, sincera e divertida. Mas também achei uma covardia da parte do programa fazer uma prova assim desfavorável a ela, sabendo que ela já disse que tem problema de labirintite e passa mal nesse tipo de prova, que envolve movimentos giratórios e, enquanto há o paredão, acho que vão tirar o Gil. Só que a Camila se aproximou mais da Juliette ultimamente. Isso eu não acho justo, porque fica um monte de gente maliciosa na internet tentando fazer a cabeça de um monte de Maria Vai com as outras para derrubar o Gil do Vigor. É isso aí. Simplesmente pelo fato de ultimamente ele, o Gil, ter se aproximado mais do Fiuk do que da Juliette. Esse negócio de cancelar só porque se aproximou de fulano, X, e se distanciou de fulano, Y, eu acho muito injusto. E as qualidades? Pergunta ele aí. E o caráter? Novamente, uma segunda pergunta. E o lado positivo? E todos os comentários de alegria que o Gil nos proporcionou? E o fato do Gil ter escolhido o Lucas enquanto todos rejeitavam? E quando o Gil desmascarou o jogo das cobras lá no começo? E o carisma dele? E a generosidade dele? E o bom coração que ele tem? E todos os momentos que ele fez a gente rir? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Será que isso tudo não vale muito mais? É uma pena que coisa boa as pessoas esquecem. Essa foi apenas a minha humilde opinião. Obrigado. É isso aí, gente. É, pessoal. Cauã acabou comentando aí. Fez um grande desabafo. Muito bem. Aquele abraço, Cauã. Muito bem. O seu comentário aí foi bem recebido aqui no nosso canal, beleza? Agora aqui, Malu Marquês comentou. Gil Frouxo. Juliette Frouxa. Vergonha para o povo nordestino. E carinha aí de literalmente revoltado com muita raiva. Camila De Lucas, campeão ou Fiuk? Isso aí, Fiuk. Parabéns, Fiuk. Fiuk é malandro. Ele convenceu o Gil para desistir. Mas ele não ganha o prêmio, ok? É, gente. As pessoas acabaram comentando aí, né? Enfim. E continua comentando sobre esta desistência de Gil, a desistência de Juliette tão prematuramente aí, né? E Fiuk também que acabou sendo o campeão desta prova de resistência aí. É, pessoal. Quem vai sair? Resta em questão você deixar o seu comentário aqui abaixo desta enquete. Eu quero ver a sua revolta. Quero ver a sua pronúncia agora neste último paredão. Vou ler o seu comentário aqui para geral escutar. Para geral ver você comentando aqui no canal, beleza? Na próxima enquete vou trazer você comentando aqui. Então vote à vontade na nossa enquete do JN News. Volta à vontade aqui abaixo deste vídeo. Deixe o seu comentário maroto. E o G Show também. Continue metendo o dedo lá e votando. Eu acredito que Camila De Luca será a 17ª eliminada e última do Big Brother Brasil 21. Vale lembrar que vai começar o No Limite comandado aí por o diretor Boninho e o apresentador André Marques. Então valeu. Até a próxima. Quero ver o seu comentário aqui abaixo deste vídeo, ok?